Confia no Breno O Breno foi com gás agora Ele foi porque ele deu opinião pra não me passar vergonha Pegou, pegou o de lapão menino Cê é doido Gravou ele falando? Gravei tudo Eu não acredito nem Fala galera, estamos aqui pra mais um vídeo no canal Pesca selvagem Galera, hoje tá aqui Meu irmão Do Breno e uma ventaninha danada Gente, tá ventando demais Nós viemos aqui nesse balão aqui Capturar uns peixinhos aí pra levar pro lago É umas piabinhas, camarão Tudo pra poder alimentar os peixes, não é não? Trouxe um peneirão aí E vamos capturar aí Primeiro que nós temos que encher Tem que encher a caixa aqui primeiro De água Botar água aqui logo Quando nós trazemos os peixinhos Já tá água aqui dentro Vamos botar de água aqui Tem que botar bastante Botar água aqui pra depois botar as piabinhas Ali tem muita gente Vara aqueles matinhos ali Tem muita piabinha É assim? Jogou o bode lá na frente Bora, bora Esse filho tá esperando aqui Joga a água Joga o bode de volta Aqui tá limpinho, Breno Aqui na beira Mais um balde Pronto Já dá pra colocar algumas Se nós pegar Depois a gente bota mais uma, né? Pra poder oxigenar mais Primeira peneirada O que é que vem aí? Aí as piabas aí, ó Aí galera As piabas e os camarão Essas aí que nós temos que levar pro lago, gente Tem demais Só nessa peneirada aqui, quantos? Mais duzentas Nossa senhora, tá doendo? Tô falando Todas piabinhas bem-vindas Aí, ó A pá vem bastante mesmo, gente Olha só A quantidade de piaba que tem É tetra, piaba É piaba chateira que eu falo Camarão Tem tudo E vento também Aqui Um bagrezinho Não é não É isso aqui É cambute Filhotinho de cambute Não é não Nunca É um filhotinho de baga africano Aqui, ó Cadê? Aqui Segura aqui Vou filmar Rapaz, um filhotinho de baga africano Aí galera, ó Filhotinho de baga africano Vou soltar ele Filhotinho de baga africano Não, é massa pra caramba Não, ele vai virar um moço Deixa ele crescer aí Aqui tem muito Pegou? Pegou, hein Pegou? Pegou a tu vira, rapaz Olha A tu vira aí, ó Peraí, bora dar uma limpada aqui Vou mostrar essa aqui Olha a cobra Caraca Começou a aparecer elas, hein Rapaz, ela é top mesmo, hein Gente, olha só Tem tempo que eu não pego esse bicho aí, hein Caraca, o bicho é puro, hein A tu vira, né Vai levar ela Oi? Você come? É espinho demais Colocar no laguinho, pô Hã? Colocar no laguinho Vai colocar no laguinho? Ué, tem peixe que também come, é É Mais alimento lá pra esse Isso A bicha é branca Cuidado assim, tem que pegar assim O cara tá bom mesmo é pra pegar, hein Cê tá doido, olha Nossa senhora Aqui vem piaba, hein Olha, tudo limpinha Caraca Olha a quantidade de piaba, gente Muita Rapaz, os peixes vão ficar doidos, hein Rapaz Eles vão ficar doidos Cê tá do perfeito Nossa, olha só, gente Olha só, é muita piaba É muita, é muita Limpinha, limpinha, limpinha Aquela grandona ali que bonita Vermelha, né? Quem tá pra bater ela? Ah, essa aqui tá doente É isso Cumbaca Cuidinha, cara Rapaz, ela é bonita, né Ela fura Tá vendo como é que ela garra no negócio? Ah, mas lá tem cascudo, tem tudo lá Eu não garro tão igual a elas assim, não Caraca, é que é muito bonito Ui, ui O quê? Ui O quê? Com ação do meu pé ali Tá doido, rapaz Grande, tá? Liso Deve ser tovira Porque as toviras aqui são gigantes Pequena não, tá doido Tá doido Tu vira desse jeito Faz isso Já passou de mim, ó Vamos lá, vamos lá, tesouro Vamos tirar a cumbaca aí, ó Rapaz, velho Tomei um susto Solta ela Ela tá curando a lona Eu não boto, não Caraca, muito bonito Ela é bonita, hein? Olha a pele dela, perfeita Deixa eu passar o dedo, né? Ah, mas ela fura a lona, não, velho Oi? A lona é lisa, doido É lisa Não tem nada pra garra Ela se bate É pior que a cascuda Cascuda é a ponta, né? Ela é fininha igual ela assim, não? Caraca, que bonito Deixa eu ver, né? Vamos soltar a bichinha Caraca, velho É perfeita ela Deixa eu colocar ela aqui no laguinho Ó, no aquário Fica lindo Aí, ó, confia no Breno Ó, o Breno foi com um gás agora, hein? Ele foi porque ele deu opinião pra não me passar vergonha Pegou! Pegou o tilapão, menino! Cê é doido! Gravou ele falando? Rapaz, gravei tudo! Caraca! Eu não acredito não, velho Foi lá embora Cê é doido? Vai pro laguinho Olha o tamanho dessa tilapia E eu falei, tilapia de dois metros Vai chegar É doido! Ô, Mery, corre lá e bota no... Olha aqui, xingui Olha a chamando ela Ele tava chamando a tilapia Eu não tô acreditando não, velho Caraca, velho Olha só Deixa com o ovo, deixa com o ovo nós solta É não, é macho, é rosa Ô, Mery, corre lá e coloca no carro lá, rapidão Caraca, nossa, eu não tenho um atilapia desse tamanho, não É menor É menor Vou comprar um peixe, não está Caraca, velho Rapaz É macho, é macho É macho Olha o sacão dela aí, gente Rapaz, que tilapão bruto Cê é doido, velho Não, 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 vai assim, não Bota lá na caixa Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Caraca, moleque, bravo Ih, tilapão bonito, hein Aí, galera Trouxemos mais aqui, ó Mais piaba e a tilapa tá aí, ó Olha o que que é piaba Mostra aí, Mery Muita Olha Peixes vão ficar doidos Camarão também Foi Tá aí, gente Ah, deve ter mais ou menos aí umas duas mil piaba, eu acho E o tilapão Vou tampar o bicho aqui Partiu pro lago alimentar os peixes, cara Nossa, ele deve tá com fome Aqui Amarrar, né Amarrar a caixa aqui pra não No vazagem, vamos de lado Finalmente chegamos aí, galera Chegamos, vamos ver como é que tá aí Ah, é Teve uma perca, algumas percas aí, ó Mas os peixinhos comeram os mortos assim mesmo E vamos fazer a aclimatação logo e colocar no lago, ó Morreu algumas, mas tem muita piaba dentro aí Beleza? Vai acompanhando aí, a gente vai soltar lá no lago Galera Vou jogar um pouquinho de sal na tilapia Aí, ó Vou jogar um sal nela Porque eu costumo fazer isso com os peixes Quando eu trago os peixes Eu costumo jogar um pouco de sal e deixar uns minutinhos Enquanto isso, vou fazer a aclimatação aí, ó Vou jogar um pouco de sal, porque Toda vez que eu tô fazendo isso Tá morrendo menos peixe, galera Morrendo pouco peixe, ó A piabinha morta aí, ó Serve de alimento também, ó Vou fazer a aclimatação aí Jogar um pouco de água Pra fazer a aclimatação Pra não perder muita piaba, ó Essas aí, os peixes comem tudo, ó Essas mortas aqui, ó E tem muita riva aqui Camarão com fossa E tem uma super tubira aí também Vamos arrumar a vasilha aqui pra jogar Peraí Beleza furado Não? Aqui, ó Só pegar um punhado de sal assim, ó Aí Um punhado assim de sal, ó Joga Deixa eu comer um pouquinho Tá bom, tá bom Aí Espera uns minutinhos, galera Eu costumo esperar aí uns 3, 4 minutinhos aí Tô fazendo isso, gente Não tô perdendo peixe nenhum mais Porque o muco da nossa mão Dá uma doença braba aí Quem O cara que tem Mexe com um negócio de venda de peixe Que me ensinou esse negócio aí Beleza? Vou deixar aqui uns minutinhos Enquanto isso Vou fazer a aclimatação Nas piaba aí, ó Pra não perder nenhum Olha só a quantidade de piaba, gente Olha a quantidade Olha só a solta aí no lado Olha só a solta aí no lado Tirar essas mortas Tira essas mortas Tem muita, galera Olha só Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha só Tá bom, vem camarão Nossa senhora Olha, vamos ver se pega Eles comem também Aqui não desperdiza nada, gente Até essas mortas aqui Eles comem Olha só a quiaba Olha, tetra, né? Chama de tetra Tá comendo? Rapaz, vamos em cima pra comer aí Parar com isso aqui Cê tá doido Rapaz, ele tô acreditando Que eu peguei essa chala com a mamãe Foi do nada, cara Falamos que ia pegar Falamos que ia pegar E pegamos Olha que coisa linda Chilapona Bonita, né, Romero? Faz show, véi Chega linda mesmo Vai, garota Seu novo habitat Olha É maior que as outras, rapaz Rapaz, é linda demais, galera Vai tomar, galerinho Galera Nós vamos soltar umas piabinhas aqui Romero vai gravar pra gente aqui Filmando debaixo da água aí, gente Beleza? Olha só competency попад pouca Oh! A genteDO Amém. 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 Capturou muito aí eles atacando as piabas, mas de noite aí vai ser a bagaceira, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para as notificações. E é isso aí. Vem lá, Breno. Partiu para a próxima aventura, logo, logo aí. É isso aí. Fui!